Hoje no Minecraft, o Pedro e a Mika tiveram um bebê! Mas esse bebê é diferente e ele gosta de ser malvado! Será que a gente vai conseguir controlar ele? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Oi, cara! Finalmente terminei minha série! Sério, eu tava muito, muito tempo pra terminar e eu consegui terminar a série! Só que a série é bem longa! Nossa, eu fiquei a madrugada toda assistindo ela! E agora eu acho que eu vou descansar um pouco, cara! Tô me sentindo muito cansado! É, virar noite dá complicado! A Mika tá me ligando? Deixa eu ver! Tá, deixa eu atender! Mika, oi! Alô? Oi! Oi, como você tá? Tô ótimo! Tá fazendo alguma coisa legal? Uhum! Tá, tá tramando alguma coisa! O que você tá fazendo? Eu? Por que você acha que eu tô tramando alguma coisa? Porque você tá com uma vozinha e diz, tô tramando algo! Não, não! Nada a ver! Então, por que você tá me ligando? Uhum! É, você pode vir aqui em casa rapidinho? Posso! Tá bom! Vou passar aí! É importante? É, sim! Então eu já tô saindo de casa já, tá? Uhum! Ah, eu quero ver que você tá tramando! Meu Deus do céu! Não quero tomar que não seja estrolagem! Ah, não! Eu já vou fazer uma coisa dessa! Tá, vou desligar aqui! Tchau! Aí, beleza! Tá, tudo bem! Ah, vamos ver o que a Mika quer me mostrar! Ela tá tramando alguma coisa! Essa voz aí indica que ela tá tramando algo! Então, deixa eu ver aqui, deixa eu aqui! Beleza! Bom que a casa dela é bem pertinho da minha, então é mais tranquilo! Ah, tá! Ela tá ali bem esperando eu! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Oi, Mika! Cheguei! Me chamou pra quê? Oi! Oi! Ah, o que você queria? O que eu queria? Ah, então! Eu preciso te mostrar uma coisa! Me mostrar uma coisa? O que você fez? Ali! O que é isso? É um ovo? Uhum! Que maneiro! Mas pra que você fez esse ovo? Então, quando eu colocar isso aqui no chão, vai nascer um bebê! Um bebê? Você vai ter um bebê? Exato! Que maneiro! Mas, peraí! Por que o ovo tá metade vermelho e metade azul? É aí que você entra! Eu entro? Calma aí! O vermelho! É! O azul é você! O vermelho é ovo! Eu? Peraí! Exatamente! Mas, como que você fez isso? Ai, eu sei que você queria muito! Ai, por isso! Peraí! Ixi! Tá, mas, então, calma aí! Você... Ah, então, por isso é um conflito de cabelo no meio daquele dia? É, eu fiz isso! Eu não tô achando de novo! Você fez isso! Eu lembro que doeu! Mas, pra que que você fez isso? Será que vai funcionar mesmo? Uhum! Ah, tá! Tudo bem! Se você fez, eu acho que vai ser maneiro! Mas, a gente tem que ter responsabilidade de paz, de cuidar de uma criança! Olha só! Ixi! É! É! Você não pensou nessa possibilidade? Tem que alimentar, tem que tomar banho, colocar pra dormir, amar, abraçar, dar beijinho, tudum, 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 tudum! Uhum! Tá, mas eu tô ansioso agora! Agora eu fico ansioso! Já perdi até o meu sono! Pode, pode colocar aí! Vamos ver se eu sonar! Tomara que o sono! Tomara que dê certo! Vamos! E... Pronto! Foi! Colocou? Ué! Será que demora um tempinho? Talvez! Ui! Ixi! Apareceu! Apareceu! Ei, tá feliz! Ei, que bonitinho! Ele tem o cabelinho meio azul! Ixi, ele tá com fome! Já tá com fome! Ei, tem o cabelinho azul! Ei, que bonitinho! Os olhinhos vermelhos! Puxou nada pra mim! Ele tem uma camisa mameira preta! Que doido! Gostei! Tá, tudo bem! Tem comida lá na sua geladeira? Ah, deve ter! Ah, tá! Tudo bem! Vamos lá! Eu vou... Tem que ele tá com fome, né? Vamos ver se ele tem... A Pimp tinha passado na minha casa e roubou toda a minha geladeira! Não sei se tem alguma coisa! Tá, então... Vai lá pegar uma coisa pra comer! Eu vou ficar com ele, tá? Ai, cara! Isso é muito bonitinho! Ai, o que foi? Tá travando o quê? O que é isso? Oxi! Oh! Oh! Não quebra isso, não! Isso é da sua mãe! Menina! Você não pode fazer isso, não! Isso é... Isso é malvado! Isso é do mal! Oh! Oh! Não quebra a cadeira da sua mãe! É da casa da sua mãe! Calma, criatura! Meu Deus! Pode fazer bagunçado! Gente, olha... Eu fiz um sanduíche, será que... Ele é maluco! Hum? Olha isso! Ele quebrou o seu vidro! Ele tirou suas cadeiras, então fez um bagunço! Você tem que deixar de chego! Ah, meu... Por que você bagunçou a minha casa? Eu? Ai, meu Deus! Não, foi ele que bagunçou! Não precisa bagunçar as coisas! Para de ficar suviando, hein! Foi eu! Eu sei que foi... Foi ele! Foi ele! Você acredita em mim, né? Tá bom, tá bom, tá bom! Olha, eu fiz isso aqui, ó! Eu tenho certeza que foi ele! O que que tá fazendo isso? Tá! É! Agora na frente da sua mãe, você não vai bagunçar nada! Ai, que bonitinho! Ah, bom! Eu vou perdoar isso, mas não faz mais, hein! Hum! Tá, tudo bem! Ele é muito fofo! É, ele é fofo mesmo, mas ele fez bagunça! É! Fez bagunça, sim! Fez, sim! Tá bom, tá botando culpa numa criança! Eu sei que ele não conseguiria fazer essas coisas! Ele é tão purinho, não! Eu sinto! Ai, tá bom! Olha, eu acho que ele deve estar querendo brincar! Então, pega uns brinquedos lá pra ele! Ah! Aqui, ó! Ai, tá! Ó, será que tem outro brinquedo pra ele lá em cima, não? Eu vou pegar alguns! Pega lá alguns pra ele! Eu acho que ele tá querendo brincar por ele! Tá fazendo bagunça desse jeito! A escada é pra ele! Ah! Tá! Filhinho! Ó, é o seguinte! Sua mãe vai pegar uns brinquedos... O que é que você tramar? Ó, olha o que você vai tramar, hein? Olha o que você vai tramar, hein? Pô, que... O Dex é na água, não! Pode jogar o Dex na água! Pode fazer isso! Tá quebrando a casa da sua mãe toda! Meu Deus, você é muito do mal! Para com isso! Você não pode fazer isso! Eu vou deixar você de castigo, hein? Ai, cara... Ó, para com isso! Para com isso! O que é que você tá fazendo? Ó, o carro! O carro não! 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 Meu Deus do céu! O carro não! O carro não! Não era para você jogar o carro! Por que você jogou meu carro na piscina, Pedro? Mas... Mas não foi eu! Foi ele! Foi você! Ai, meu Deus do céu! Ah! Agora, como é que eu vou fazer com... Ai, meu carro! Foi ele que jogou! Tá bom! Para de colocar a culpa na criança! Que coisa feia! Ele jogou até o Dex na água! Ele tá todo molhado! Olha lá! Você derrubou o Dex? Foi ele que jogou! Eu tô de olho em você, rapaz! Tô de olho em você! Oh, 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 oh! Não fala assim com ele! Mas eu tô falando sério! Foi ele! Para de mentir! Que coisa feia! Eu tô mentindo! Ai, ele só queria brincar! Cadê? Brincar? Ele tá ali dentro da casa! Ele tá correndo! Olha! Toma! Aqui, eu trouxe vários brinquedinhos pra você! E eu trouxe um balu diferente! Um balu descolado! Ai, vamos ver se ele quieta um pouco! Eu trouxe... Quer saber? Eu vou... Peraí! Pode ficar correndo um pouquinho! Eu já volto! Tá bom! Quer saber? Eu vou ter outras provas também! Deixa eu criar uma chamada aqui! O Alex não tá à sua idade! Então... Pimps estão! Acho que eles vão poder vir aqui! A cor também não tá disponível! Tá! Tá chamando! Alô, gente! Alô! O que tá acontecendo? Pais! Meu Deus! Você caiu? Eu caí da escada! Meu Deus! Tá bem! Você tá bem? Tô bem! Tô bem! Ah, gente! Quando vocês puderem, se eu se estiver bem... Vocês passem aqui na casa da Mika! Ela meio que... Ah, eu não posso não! Meio que roubei toda a dispensa de comida da Mika! Ela tá brava comigo! Ah, mas relaxa! Temos outras coisas! Outras prioridades! Pode vir pra cá! Vem pra cá que eu quero provas de algumas coisas! Eu vou explicar pra vocês! Tá! Vou desligar! Ai, beleza! Beleza! Eles já estão chegando! Ai, tá! Pai, Pimps! Vem! Chega aí! Tens a ver que a Mika não vai me bater não, né? Não, relaxa! Tá tranquila! Hoje a gente tem outras prioridades! Cadê a Estanzi? A Estanzi tá aí, ó! Vem, Estanzi! Chega aí! Ah, mas tô chegando! Tá! Enquanto vocês estão aqui, eu vou explicar pra vocês a situação, entendeu? Não gritem de alegria, mas... Aconteceu uma coisa! Que coisa? Peste lá dentro da casa da Mika! Ah, sei lá! O Alex é um filho! Não, o Alex nem tá na cidade, entendeu? Eu... É a Mika? Não, ela é minha namorada! Ela é fofinha! Tá, ó! É o seguinte, gente! Eu e a Mika tivemos um bebê, mas calma! Calma! A gente teve um bebê! Mas já? Só que não, não! Ela fez um ovo com o nosso DNA e ela criou um bebê, entendeu? Só que esse bebê, ele é um pestinha na minha frente! Só que na frente dela... Tipo o Denis, o Pimentinha! Sim! Ele é bem pestinha! Só que na frente da Mika, ele não faz nada! Ela tá me culpando por tudo o que ele tá fazendo! Entendi! Ah, eu duvido que uma criança faça isso, Pedro! Ah! Ai, ai, ai... Vocês dois não vão deixar... Eu também te zoaria, essa sobrancelha de Rockley sua, hein? Vocês vão ver, vocês vão ver, ó! Rockley é mó da hora, tá? Para! Ai, eu tô com raiva! Eu tô com raiva, tô com raiva! Tá? Ó, ele tá brincando! Ó, o Mika! Que fofinho! Eu trouxe ele pra conhecer, olha! Gostou? Eu vou brincar com a Titinha! Oi, Pimpe! Ó, vai, gente! Oi, Mika! Pidigantinho! Pedro, você falou que ela não tava brava comigo! Tudo bem, amiga? Ela não tá brava, viu? Tá! Ó, é o seguinte, vocês querem ver? Vocês querem ver? Ó, gente! É, Mika! Eu acho que o nosso bebê, ele quer um brinquedo muito especial que tá lá na gaveta do seu quarto! Pega lá pra gente! Não, é como é? Com o favozinho! Olha, ele tirou o brinquedo! É um brinquedo de tiranossauro Rex! Nossa, você tá... Quer brincar com a Titinha? Seu pechinha! Que fofinho! Vai, pega, pega! Vai, agora você pode destruir! Agora você pode destruir tudo! Vamos? Ele não tava fazendo nada, Pedro! Pega, pega! É, pega, pega! Agora tá com o Pedro! Ô! Não, não, não! Pera aí! Você não vai fazer... Só na minha frente, que pilantra! Só na fra... Gente, eu juro pra vocês que estão enganando vocês! Claro que não! Quer saber? Eu vou falar com a Mika, eu vou falar tudo! Cuida dele pra mim, por favor, já que ele não vai fazer nada na frente de vocês! Cuida dele aí pra mim! Cadê ele? Cadê ele? Ele deve estar aí embaixo! Eu vou lá na Mika e falar um negócio com ela! Cuida dele, mas toma cuidado! Ai, meu Deus! Ah, Mika! Ixi! Foi de uma reforma aqui? Tá pintando? Então! Tá, mas aí, conseguiu pegar o... Tá, calma, 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 calma! Seguinte! Confia em mim, aquela criança é do mal! Olha, eu não achei nenhum do Tiranossauro Rex que você tava falando, mas eu achei esses 10 aqui, será que ele vai gostar? É, é o Tiranossauro Rex aqui! É tipo Charmander! Não é não! Mas também, é bom, é vermelho, entendeu? É um dragão, é um dragão! Esse aqui é o Tiranossauro Rex! Não, mas não é o Rex! Não, não é o Rex! Meu Deus, você tá fazendo alguma pegadinha, piadinha aqui? Ah, ele tá ali, ó, na escada! Ó, cadê? Ó, você! Cadê o seu tio? Você fez alguma coisa com ele? Ah, cadê a Pimp? Eles já foram? Ah, titio e titio já foram, né? Você fez alguma coisa com ele? Ah, meu Deus, que bonitinho! Eu tô de olho, rapaz! Eu tô de olho, rapaz! Ah! O que foi? Eu já volto! Ele é tão fofinho, né? Cuida dele por enquanto! O que ele fez com a Pimp? Ele tava subindo! Eles devem estar aqui embaixo, deixa eu ver! Ah, a biblioteca tá por aqui! Ai, caraca! Onde que eles estão? O que foi? Ai, ai! Ó, rapaz! Para com isso! Você não vai colocar com o Pimp não, né? Você não vai colocar com o Pimp não, né, rapaz? Ah, relaxa! Eu ainda vou... Não precisa... Pode ir lá chamar a sua mãe, então eu vou encontrar ele. Você vai ver? Eu vou encontrar... Eles estão aqui na garagem? Ah! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Onde que tá? É! Grita, mais alto! Mais alto! Ah! Fala uma coisa! Tá vindo dessa parede? Calma! Uou! 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 Calma, deixa eu tirar você daí de cima! Uou! 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 Calma! Toma cuidado! Gente, ele amarrou vocês! Seu filho, seu filho, seu filho, seu filho, seu filho, foi essa peste aqui, ó! Foi! Foi ele! Foi você que fez isso! Você! Desemarrou o chato! Você! Você! Ai! Uou! 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 Estou soltando alguma coisa? Uou! Estou soltando alguma coisa? Uou! 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 É por aqui? Não! Ninguém deve saber do meu abrigo, né? Uou! Não! Não está no esconderijo! Uou! Ninguém sabe do esconderijo! Uou! Não é possível! Uou! 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 Não! Não, não, não! Não! Desamarra aqui! Desamarra também! E desamarra também! O que que foi isso? Foi ele! Foi ele! Não acredito que vocês estão fazendo essa brincadeira de mau gosto, gente. Não! Foi ele! Está brincando! Tá! Olha... Ele prendeu a gente! A gente tem que colocar ele sabe de quê? De castigo! E essa criança mudou o bico! Não! Não! Quê? Oh, quer saber? A partir de agora, você tá de castigo! Por duas semanas! Nossa! Meu Deus do céu! Volta aqui seu peixe! Volta aqui seu peixe! Olha aqui, você vai ficar de castigo! Mica, o que você colocou naquele DNA? Meu Deus do céu, colocou elemento X? Que, meu Deus do céu, é um peixinho! Ela precisa mais pra você! Puxa coisa nenhuma! Olha esse negócio aí! Eu não faço pra acontecer! Olha aqui! Você pode parar, você vai ficar difícil! Pedro, você me traiu? Ele está dormindo na sua cama, Mica! Ele não tá nem ligando pra gente! Ele não tá nem ligando pra gente! Se peixe aí! Oh, moicinho! Acorda! Levanta! Vamos! Meu Deus! Calma, calma! Tá de castigo! Tá, tudo bem! Tá de castigo, rapaz! Você vai ficar sem videogame, sem TV, sem comer! Tô brincando! Comer, você vai ter que comer! Mas... Não me engano! É, peixinho! Tô falando pra vocês! Ele era o peixinho! Agora ele tá com sono mesmo! Pode deixar ele dormir na cama, então por enquanto que ele não tem beijo! Ele até parece fofinho! É, até parece fofinho! Mas... Ele puxou a Mica, viu? Puxou mesmo! Tá achando que foi mesmo que puxou a Mica! Mas tudo bem! Pera aí, pera aí! Nós saberemos de uma maneira! Pedro, que vacanisco tem nada, né, Pedro? Não tem nada aqui disso, né? Acorda, criança! Acorda, criança! Acorda, criança! Para! Para! Não acorda ele, não! Ai, 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 ai! Dá pra parar com isso? Mica, então! É tipo assim, foi mal pelas comidas que eu roubei, tchau! Tá, gente! Agora vamos sair daqui do quarto, porque senão ele vai acordar, ele vai ficar bravo! Pra ver se é um pechinho!